Olha o chefe lá. Olha o chefe lá. Caramba. Aí chegou o reforço disso aí, ó. Eu vou meter a mão em todos, mano. Ficou louco, mano. Já era. Já foi? Não precisa se ver para repetir. O som voltou. Vou pegar a minha placa de captura aqui, galera. Vou pegar a minha placa. Vou pegar a minha placa. Vou pegar a minha placa. Tá pronto. Vou pegar a minha placa. 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 Pronto. Pronto. Vou pegar a minha placa. Pronto. 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 Eu botei para pedir as bênçãos. Escóia! O trabalho de pernas é a marca do duelista. A sua pode ser descrita como... Errática, no melhor dos casos. Eu fiquei igual fantasma, mas que exagerei no efeito. Ô, louco! A flecha passou perto, hein? Olha como ele fez! Você fez uma força grátis! Pô, tem dois subchefes juntos aqui, mas para me azedar. Tá muito como você... Ô, filha da... Você vai morrer! Mano, aqueles caras lá do... Tacando um bagulho lá, tá atrapalhando, mané! Calma! Toma, papai! Toma! Toma! Sai da minha frente se você não for... Toma, papai! Toma! 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 Olha isso, cara! Toma! 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 Tá sem flecha, man! Tô sem flecha! Tô sem flecha! This! birchow... Me dá a sua alma, vagabundo. Correu, correu, grandão correndo aqui. Ah, pediu humilhação. Porra, sai. Filha da mãe, mané. Mano, o cara é rápido, velho. Poxa, agora é força, mané. Coragem, eles não... Nossa. Tem dois subchefes junto aqui, mané. Um azeda... Foi! Um foi pra vala. Corre! Corre! Ele já foi pra vala. Olha o reforço aí. Foi o reforço, mano. Ei, Nick Legg, salve, mano. Tranquilo? Ei, Mafra. Pera chegando em peso aí. Ó, ó. Passadinho no pescoço. Que delícia, ó. Na nuca, filhote. Tá de volta. Morra, seu filha-lata! Vem. Que isso, bebê. Vocês viram? É louco, mano. Vou limpar esse castelo todo. É bom mudar XP, né, cara? Todos juntos! Isso! Faça isso! Tem muitos de nós aqui! Que delícia, cara! Que delícia, cara! É do norte, é do norte! Olha que medinho! Medinho dando esse bichinho, mano. É a execução! Rapaziada, olha o que a gente vai fazer. Vamos executá-lo, rapaz. Vamos trazer ele pra cá, que é mais... Opa! Opa! Ah, chamou reforço! Pô, tem cara atacando flecha lá de cima, mano. Cadê o maluco? Tá onde? Lá em cima! Peguei você agora, verme! Vou trazer ele pra cá, vou trazer ele pra cá, ó. Vem pra cá, filhão, que aí eu não tô vendo um arqueiro lá em cima, vem. Vem, eu vou ser só, vem. É malhado. Vem, meu filho. Combate! Ah, tacou machadinho. Nossa, tá violento, hein. Olha, chamou o irmãozinho. Caraca, que filha da mãe, mano. Caraca, ele me acertou machado, velho. Ô, louco, mano. Porra, jogou bem o cara, hein. Jogou bem, mano. Ele taca machado. Olha, eu tava achando que era outro cara lá em cima, velho. Fiquei triste. Perdi. Perdi a batalha, mas não a guerra. É, ajudou meu macarrão, realmente. Ajudou meu macarrão. Falou tudo, Fabrício. Aquele que perdeu, perdeu o posto pra esse. Agora eu tenho que destronar isso aí. Vai trocando a hierarquia. Muito foda, mano. A minha voz tá legal aí, galera. Vamos lá. Esse jogo aqui, eu não conheço muito esse jogo, não. Eu jogava mais do primeiro, cara. Os gondorianos já perderam. Execuçãozinha básica. Tá tendo uma briga ali. Eu vou lá... Eu vou lá dar um reforço lá, velho. Tá tendo uma briga. Ah, cheguei como não. Tchau, vem. Ali. Eu acho que é um subchefe, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Joias Cara esse sistema de upgrade que ainda não entendi ainda Sério mesmo Demora sempre você demora pra Pra entender o sistema de upgrade Deixa quieto por enquanto Que espírito do mal transforme essa forma decadente em Pablo Vittar Não posso falar o resto, estão ligados Aquele é o guardião Não escapa nunca Injael salve meu queridão Seja bem vindo Acho que ouviu uma coisa Certo Mas a pessoassa foi um stick Pocahão Não se esqueça Tinha a pressionar Joguinho O sistema de stealth dele ainda continua muito bom Mesmo em relação ao primeiro O que eu quero aqui tá Pra onde? Aí meu filho, atrapalhou que eu tô procurando um alvo. Aqui é lá, hein. Ele vai destorrar tudo! Destrói! Olhe nele! Todos juntos! Mas não acontece se você vira cadáver! Todos juntos! Ele gosta de tacar flechinha, então você taca aí ou taca. Fica longe nessa chapa! Uhum. Volte em pé! O bom é que na pegação tem amigo e inimigo junto, né? É legal, né? Muito bem! Vai em cima! Porcê! Quer morrer? Corte no chê! Não, 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 não! Não, 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 não! Vamos lá! Caraca! Você foi a vida desse, viu! Tá louco mano! Cadê o chefe? Aquele ali não pode ser o chefe, mano! Eu vou tentar interrogar alguém pra saber onde tá! Tchau. Ah, o arqueiro filha da mãe tá lá em cima. Mano, esses arqueiros daqui são chatos, velho. Vou te enterrar. Ah, vai me enterrar, né? Eu vou te enterrar na areia. Igual bola de fogo. Mano, cadê o chefe, mano? Ah, ele lá, ó. Vagabundo. Destronar ele, filha. Eu queria falar outra coisa que eu ia fazer com ele, mas o ar não permite. Olha aí, ó. Tá fugindo, covardão. Segura! Os gritadores estão vindo te pegar. Mas como eles não estão aqui, parece que eu mesmo vou ter que te cortar. Ai, que medinho. Que medinho. Eu tenho medo de escuro. Vou te matar. Acho que não, guardião. Belo, volta. Olha, esses caras aqui são cebôs. Vou dar lança aqui, ó. E eu tô vindo de matar. Ele roda em mão. Vai me queimar todo. Você quer acabar a luta comigo no chão? É isso que você quer, não é mesmo? Não, rapaz, pirata. Que mentira, mano. O cara me atrapalhou a executar ele, mano. Viado. A gente vai levar sempre. Ih, o maluco só vou de escudo. Caralho, eu recutei na lança, velho. Vocês viram? Toda essa armadura dificulta a minha tarefa. Eles tentam prolongar o combate e nos exaurir, esses tolos. Já viu os homens que... O SEU VOCÊ É MEU. Peguei uma ali. Você é meu. Quero descobrir quem é esse maluco aqui, ó. Ah, esse é o brabo, né? Vamos atrás dos mais bravos. Dark, estúpido! Toma, seu imundo. Tchau. Vamos atar do chefinho. Ele tá aqui mesmo, ó. Um dos chefinhos. É que isso aqui é hierarquia, né, cara? Não é o chefe, exatamente, mas... Há uma hierarquia aqui, né, mano? Ah, uma loucadinha, mano. Não posso drenar esse chefinho, não? Caralho, vocês viram isso? Oi! Tá louco, eu tô assustado. Cadê ele, mano? Ele correu, vi. Mano, ele está voando, velho. Volta aqui, covarde. Ah, ele tá me atacando. Tá atacando bomba. Você e eu agora? Vem, mané. Pode correr, filha da mãe. Vamos falar outra coisa. Mano, ele tá saindo voado mesmo, né? Pô, aí tem lá pro outro chefe. Dois chefes e pôr, né? Sorte nele! Mano, eu tô no meio da... No meio do salseiro aqui, velho. Vem, cara, sua cabeça! Morre! Derrubar! Você gostou disso? Eu tô no lugo agora! Morre o ato! Desculpa, mano! Desculpa, mano! Tem um cara atacando flecha ali. Tá me azedando, mano. O cara mesmo só saindo. Perdi o cara, velho. Eu só quero esmerar. Morra, homem imundo! Eu vou te matar! O meu, meu! Luta! Me ajuda, minha carotagem! Vou arrancar o seu coração! Estou fazendo você. Cerca aí! Arramo-me! Vem! Arramo-me! Arramo-me! Mano, tem um cara da flecha, tá meio sedando ali, vou sair daqui, velho. Pelo menos sai do... Não, tem muito cara aqui, velho. Seja isso. Fica atrás dele, joelho. Sangue e violência. Agora eu peguei em mim. O chefe tá ali, mas eu não consigo chegar nele, velho. Quanto cara tem aqui dentro? Agora eu pego ele agora. Se juntar os dois chefes fica difícil de ganhar. Arqueiro, filha da mãe. Cadê ele? O arqueiro, velho. O arqueiro, velho. Não me encara, por quê? Ele foi o arqueiro, velho. Ah, eu joguei lá embaixo igual o lixo, velho. Pô, tem outro arqueiro ali, velho, jura? Arqueiro, eu fui o arqueiro. Não sei se eu peguei aqui. Eu fui o arqueiro. Descente. Ai, filho dodô. Ai, no fogo. O guardião tá ali. O sapien. Ah não, mas cadê o chefe, mano? Ouça, faz quase um ano e nunca achei que ia viver tanto. É aquele Dark, seu verme! Lembro quando ganhei essa cicatriz. Vou te fazer sentir a mesma dor. Descembem ele! Sozinho você não é nada, meu filho! Chama, aqui ó! Chamou os irmãozinho! Ai meus primos! Acabou! CPF cancelado, meu filho! Ué! Correram! Todo mundo correu! Volta! Volta que eu perdoa a facada! Ah, filhão! Vocês viram, mano? Fechinha, cadê? O mundo das almas! Escravos! Tem uma! Que engraçado! Tem uma aqui dentro! Indicando! Por que tem isso aqui? Eu não entendi essa caveira aqui! Eu vi uma coisa ali! Há um acampamento próximo! Cuidado com os vigias! Há uma pista! Caraca! Botou de perninha de alta e crel! Pô! Pô! Esses arqueiros são chatos pra danar, velho! Pô! 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 Humano! Acho que vou te estrepar dos dois lados! Só pra ver se é possível! Pô! Tenta, filhão! Olha essa mira! Quem tá me azerdando é o arqueiro, mano! Cadê esse otário? Tô triste! Caramba! Vou pegar esse arqueiro aqui com a mãe! Achou, né, vagabundo! Olha como é que ele ficou, mano! Pegou isso pra baixo! Olha o outro lado! Que covarde! Que covarde! Eu mato! Uau! 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 Vamos continuar aqui nossa brincadeira com o chefinho! É chefinho exatamente! Mas é tipo um do general, né? Uau! 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 Estou a sua ruim! Que merda! Pelijosa em mundo! Uau! 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 Uuuh! Uau! Por que parou, que ataca? Uau! Mano velho, o arqueiro tá me acertando Olha esses caras aqui Olha que filha da mãe Mano, não tem como errar aquilo ali Ah mano, nossa que arqueiro filha da mãe Mano, não tem como refletir aquilo ali Tirar mano, como assim? Trocou a hierarquia toda Isso que é ruim quando troca a hierarquia Pô louco mano Vamos ver quem vai ficar agora No lugar dele Aquele cara da caveira morreu Ele me matou né Então ele subiria daqui Ganhou um novo Subiu de nível Novos capitães conhecidos não apareceram Calma aí Eu vou quebrar ele mesmo Cadê ele? É ele mesmo filha Porra, as culachas aqueles caras que tacam Deixa eu ver onde ele tá Tá lá Bora Vou te destruir Maluco Maluco Delatou É o verde lá Esse que Esse que tem Que é tipo um informante É o X Ele é o X, tá ligado? Depois do 8 vem o que? Ele é o X8 Pai não, eu sou imundo Eu posso mirar prisioneira Eu quero descobrir tudo por você mano Eu quero saber quem é esse cara que tá mais fraco aqui Por que que ele tá mais fraco? Porra, que bicho feio mano Eu vou direto lá no general mano Olha o Delatou de dentro aqui Um já foi pro saco já Deixa eu ver quem é esse aqui Seriamente o ponto fraco dele é ataque e distância Beleza Vou te matar Tente contra-atacar, guardião Você nunca vai escapar Agora eu peguei ele Vocês são muito fracos Eu nem perguntei por vocês Olha esse aqui mano Melhor parte Correu, me viu, correu Alguém me salva Vai, solta daí Corre pra lá A boneca, ao invés dele, dá uma travada na Correu, filho Bora, Mafra Correu, filhão Correu, filhão Porra, matei-os sem querer Nem queria matar ele Não, eu queria matar ele Mas não agora Tô quase nele Tô quase nele Vai ter que se esforçar muito Vocês nem comeram um ovozinha essa semana Achei Tá lá em cima Ó Alguma coisa se mexeu pra lá Achei, tá lá em cima Vem Mano Ué É melhor você não arranhar o meu escudo Enquanto eu te mato Acabei de limpar ele Nossa, que nervosinho Desce aqui, meu queridinho Vem cá Ah, desceu pra correr, filhote Cadê ele, mano? E você no meio Guardião estúpido Você está morto Não há estabilidade Quero ver você se alucinar Boa noite Vou destroçar você O cara é chato, hein, mano Fazer isso, duê Eu odeio você Adalho, explosões Não, não pode estar certo Eu é que deveria te matar Cuidado com os barris Vamos ver suas tripas Tá levadinho, né, véi Ô, aceita Aceita que dói menos, porra Ninguém mandou você subir aqui Se meter na conversa de adulto Deve haver um depósito por perto Quase ouço esses bárbaros discutindo o que roubarão O que é isso? Ó, o Delato está ali de verde, tá vendo? Não sei se eu pego ele Cadê, cadê? Pra lá Cara, eu acho que... Amor, eu já não estou gostando muito dos arqueiros aqui, cara Já odiei ele já, mano Vamos lá atrás do alvo. Temos que caçar até o último homem lá fora. Está lá o tão vacião! Chora não, vi! Estou dando uma olhada aqui, agindo como se tudo se tivesse normal, só cuidando da minha vida. Esse cara é o que? Não sei não, hein? É o que? É porque eu estou jogando esse jogo aí mesmo. Mas eu quis trazer isso aqui, que é um pouco mais... Eu zerei o Gears Ultimate. Nossa, que jogo legal, velho. Está ligado que ele é o remake do 1, né? Do primeiro jogo da série. Porra, o buraco foi crudado ali, mano. Correu. Pare ele! Ele não pode me pegar! Derruba ele, vai! Não! Não queria matar ele, velho. Fique em ele! Morte! Não! Sim! Aqui você não pode encontrar nós! Chega! Derruba ele! Você veio agora? Aqui? Agora? Eu tinha todo um plano e tal. Esse cara é só de uma rocista. Grita pra mim como assim, velho. O que ele disse? Vai! Então vai! Vai! Até a próxima, Guarjão! Irmã! Seja! Fleta na navega! going to the next time! Chega! Chega! Chega e na navega! Chega! 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 A Bíblia! Meu Deus, mano! Também que tu é fraco, meu filho. Tchau! Giz é muito bom, cara. Estou fechando a série aqui. Muito legal. Pô, eu gosto do jeito que os personagens se move, mano. Acho bem... Bem legal, assim, tipo a armadura, mano. Chupa! Porra, então tu que sacanagem, velho. Cadê o cara? Brac! Brac! Olha, ele é... Ele é fraco contra veneno. O que foi aqui? O que foi aqui? O que foi? Ah! Ficou ninguém pra me encher o HP, mano? Jura? Assim você irá me desmontar. vai sorri que eu estou te filmando ataquem todos juntos já enfrentei inúmeros guardiões e massacrei todos eles você pode ver todos os troféus que arranquei todos os guardiões devem morrer e eu sou um instrumento da destruição deles eles hoje você morre guardião minuto o 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